Observe na imagem uma pirâmide de base quadrada, seccionada por dois planos paralelos à base, um contendo o ponto A e o outro ponto B. Esses planos dividem cada aresta lateral em três partes iguais. Se deram as seguintes medidas da pirâmide. Então, esses planos dividem cada aresta lateral em três partes iguais. Isso é importantíssimo. Altura 9, aresta da base 6, volume total 108, da grandeza. Aí aqui está a pirâmide. A altura dela toda é 9, né? A aresta da base é 6. Show? Dividiu em três partes iguais. Se dividir em três partes iguais, eu posso com certeza afirmar que a altura desse pequeno é 3. E a altura, deixa eu botar de outra cor, aqui de roxo, a altura dessa grande é 6, porque são 2. Tudo bem? 3, 6, 9. Ok? As pirâmides, né? A pirâmide pequena é essa que eu vou botar aqui de vermelho. Pintar aqui de vermelho, essa pequena. Tá? A do meio, a que vale 9, é essa que eu vou pintar aqui, de roxo. Tá bom? Pintar de roxo para você ver melhor. Pintar de roxo para cá, que eu tenho aqui de roxo. E a grandeza eu acho que você vê. É só pirâmide, tudo bem? Só pirâmide. Tá? Beleza. Agora vamos lá. Seguindo. O volume da região, compreendido entre os planos paralelos, em centímetro cúbico, ele quer esse volume de azul. Meu Deus! O que eu vou fazer? Eu vou chamar essa de vermelha, de volume 1. Essa de roxo eu vou chamar de volume 2. E a grandona, né? A grandona eu vou chamar de volume 3. Como, galera, elas são semelhantes, porque cortou, teve a exceção, eu vou sair pela razão de semelhança dos volumes. Eu tenho o volume da grandão. Por quê? A razão de semelhança dos volumes, dos sólidos que são semelhantes, ele é o cubo da razão de semelhança. Entre seus lábios, suas alturas. Então eu vou sair pela razão de semelhança das alturas. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você que se eu pegar o volume 1 sobre o volume 3, né? Eles são semelhantes, pegar o volume 1 primeiro. Volume 1 sobre o volume 3, isso vai ser o cubo da razão das suas alturas. Qual é a razão das alturas? A altura 1 é 3, do pequeno volume 1 é 3, do grande é 9, ao cubo. É isso que eu estou dizendo. Se eu pegar os seus volumes e montar uma razão, o resultado vai ser o cubo da razão de qualquer linha sua. Linha que eu digo assim, altura, lado. Então vamos pela altura que eu já tenho, 3 e 9. Aí olha que lindo, já dá para achar o volume do primeiro, o volume 1. Aqui vai dar 1 terço. Então vai ficar volume 1 sobre o volume 3, que a questão falou aqui que é 108. Deixa eu voltar. Volume 3, que a questão falou que é 108. Isso é igual a 1 sobre 3 elevado ao cubo. Pegou essa visão? No ano passado, que é uma questão do Enem, do Ecofonte, dá uma olhada aqui no canal, a correção. Eu fiz a questão pura aí, só que era a área. Era a razão de área. Era a área ou o volume, eu não lembro. Mas eu fiz por razão de semelhança. Então fica ligado, porque isso cai, tá legal? E você tem que, se você tiver isso na mente, você vai arrebentar. Tá bom, filhão? Nós queremos você na federal, na estadual, tá legal? Vamos lá. 1 ao cubo é 1,27. Volume 1 igual a 108. O A1 sobre 27. Aí vou multiplicar a cruzada aqui. Vai ficar 27 vezes o volume 1 igual a 108. Daí o volume 1 é 108 divididos por 27, que dá 4. Fui bola? 108 dividido por 27, que vai dar 4. Aqui ficou estranho, 108, né? Deixa eu apagar aqui. Opa! Apaguei sem querer. Duas vezes o volume 1. Volume 1 é 27, né? 108. Opa! Ficou horrível de novo. Deixa eu fazer bonitinho. Vou até até mais pra baixo. Então vamos lá. O volume 1, galera, vai ser... 108 divididos por 27, e isso daí dá 4. Tá cá? Tudo bem? 108 dividido por 27, isso daí dá 4. Então o volume 1 é 4. Já sei que esse vale 4. Esse daqui eu esqueci de botar, que vale 108, né? Agora, pra eu chegar nessa... Onde eu quero, de azul, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o volume 2. Vou botar aqui. Pra chegar onde eu quero, eu vou ter que pegar o volume 2 menos o volume 1. É isso. Por isso que eu achei o volume 1, ó. Tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma coisa pra achar o volume 2. Você pode fazer essa razão de semelhança, galera, entre o volume 2 e o volume 3, ou entre o volume 1 e o volume 2. Por quê? Eles são todos semelhantes. Então eu vou fazer do volume 1 pro 2, que os valores são menores. Ó, o volume 1 sobre o volume 2, né? O volume 1 sobre o volume 2 é igual ao cubo da razão de semelhança das suas alturas. Qual é a altura do volume 1? 3. A parte do volume 1, 3. E do volume 2 é 6. Morreu. Só que isso tem que estar ao cubo. Volume 1 vale 4. Substituir. Sobre o volume 2. Igual. Vou simplificar aqui, tá? O 3 com 6 aqui dá 1, aqui dá 2. Então vai ficar meio elevado a 3. Meio elevado a 3, olha que coisa linda. É um oitavo, ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes o volume 2 é o volume 2. 4 vezes 8 dá 32. Morreu. Matei aí. Show? Agora é só partir para o braço e ser feliz. A resposta vai ser o volume 2 menos o volume 1. Show? Depois vai ser o volume 2 menos o volume 1. Então como eu vou botar até aqui embaixo, volume 2 menos o volume 1 vai dar 32 menos 4 que dá 28. Qual é o meu gabarito? Letra C.